Bom, estamos de volta no Conversas Cruzadas, são 10h44 agora, 22 graus a temperatura, nós estamos falando sobre energia, nos episódios recentes da semana, a gente saiu pro intervalo com a colocação do presidente do Instituto Ideal, Mauro Passos, sobre ações que são acessíveis para que a gente tenha ambientes menos dependentes do sistema de ar-condicionado, por exemplo, que são grandes vilões e consumidores de energia. Mas eu queria perguntar, doutora Rod, para os demais da mesa, da aplicabilidade disso, do custo financeiro e principalmente burocrático disso, a gente tem estrutura para implementar, para popularizar projetos assim e, sobretudo, boa vontade do governo para aprovar esse tipo de mudança? Eu diria que a escassez é sempre um elemento muito importante para mudar comportamento, né? Então, porque a abundância é muito problemática, enquanto se tem abundância a gente não consegue colocar isso na pauta. E esse momento de apagão, esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito rico, ele tem um lado benéfico, porque as pessoas se obrigam a discutir. Isso significa a lida com o consumidor, que vai precisar compreender, que tem uma série de atitudes que estão nas mãos dele, a Europa já está fazendo isso, penso que, consequentemente, vai se expandir para o resto dos países, ainda que eles não estejam em uma situação extremada de escassez de energia, mais o consumidor final e isso precisa estar colocado, essa educação desde a fatura de energia, propaganda na televisão, isso tem que estar no cotidiano das pessoas, porque elas não se dão conta. Até porque tem muitas características, a eficiência energética, vamos falar assim, tem muitos aspectos técnicos e muitos deles são até novidades para quem é técnico, não são coisas novas. Então, esse conhecimento precisa ser apropriado pela população, porque isso não se dá de uma forma simplista. Então, isso é indispensável, mas veja o que, é preciso que o Estado tenha um comportamento diferenciado e uma programação estratégica de como lidar com a geração, do investimento na variação da matriz energética sem preconceito, porque o problema está no excesso de preconceito da matriz energética. A questão solar, eu penso que durante muito tempo a gente discutia que era algo positivo, ou seja, é o tudo de bom, mas é muito caro, né? Eu mesma chamei vários consultores para botar painéis solares e ao final o consultor chega à conclusão, o seu investimento não se paga. Eu fiquei extremamente frustrada, vou falar com o Mauro aqui na saída, porque o meu escritório tem uma fachada a oeste horrorosa, ganha uma insolação e eu falo, isso é um pecado, eu quero botar placa solar, eu tive dois consultores que disseram, não se viabiliza, não se paga, eu fiquei absolutamente frustrada. Se estivesse empatando, eu já queria. Não é mais isso, então pode fazer. Eu vou falar com o Mauro e vou dizer para o Mauro, no meu compromisso, eu quero ser a cobaia, porque eu quero replicar isso para todos os colegas advogados, para todas as pessoas, porque de fato é uma tecnologia, obviamente não é a salvação, mas é um elemento importantíssimo para aumentar a segurança energética, e obviamente que a gente não descarta todas as outras fontes energéticas, porque eu partilho do sentimento nacional de que todos merecem crescer, todos merecem ter acesso ao conforto, eu não sou a favor do controle de natalidade, então, ou seja, diante desses postulados que são bastante consensuais, nós só temos que investir na segurança energética, e cobrir os nossos telhados com placas solares, oxalá que a gente consiga ter uma nação, que todo brasileiro que tenha exposição solar tenha uma placa solar para colocar, assim como hoje já se coloca aquecedor solar, eu gostaria muito de ver o Brasil todo coberto com placa solar, não vejo qual é a justificativa que se tem para não ter isso, é porque ou não se tem conhecimento, eu pelo menos fui atrás do conhecimento e recebi duas negativas, ou não se tem a tecnologia ainda adequada, ou não está acessível ao consumidor, queria ver essa discussão. Posso complementar o comentário da doutora Rui? Também depois de ti, o Paulo. Perfeito, então, qual que foi a mudança de paradigma? Porque o setor elétrico tem regras, não dá para a gente fazer o que a gente quer, tem que seguir regras, e quem define a regra é a ANEL. Então, a ANEL publicou em 2012 a resolução 482 e quebrou um paradigma no setor, falou, olha, a partir de dezembro de 2012, que deu um prazo de oito meses para as distribuidoras se adaptarem, o consumidor pode ter dentro da sua casa uma fonte de geração. Isso foi uma mudança de paradigma, isso tem repercussão técnica no sistema de distribuidora, tem questão de procedimento, segurança, enfim, não é uma coisa tão simples quanto botar um painel e ligar. Mas, de qualquer maneira, existe um procedimento, ele não é complicado, aliás, é bastante simples. Se a pessoa adquirir e comprar e fizer o procedimento na distribuidora, e não é um procedimento definido pela Celeste ou pelas distribuidoras, é a ANEL que define a regra, são em torno de 85 dias, para estar ligado desde o momento do pedido, já considerado aí o tempo que a distribuidora tem para analisar projetos, tudo elétrico, ver se tem que fazer algum reforço, enfim. Então, é rápido. Agora, o que a gente tem vivenciado, né, nesse pouco mais, quase um ano e meio que a resolução está em vigor? No estado de Santa Catarina, temos em torno de 20 microgeradores em operação. Isso considerando um, que é da Celeste, que a gente montou para o nosso teste, né, de 20 kW. Então, o que a gente tem visto? Temos 20 operando e temos uns 45 a 50 na fila, ainda tramitando o processo, vagarosamente, mas temos observado que não é uma, digamos, um custo que seja muito favorável ao consumidor ainda, né. E qual é o país referência quando se fala em energia solar? Sempre tem uma nação que está um pouco mais na frente. É a Alemanha. A Alemanha tem, em qualquer coisa, perto de 28 mil megawatts de geração solar. O Brasil hoje tem 16. Então, estamos bastante longe. Mas a Alemanha teve, na linha do que já foi comentado pelo Mauro e pela doutora Rody, uma, digamos, uma diretriz de governo. Então, ela falou o seguinte, olha, o consumidor que quiser ter na sua casa a geração solar, ele tinha uma tarifa diferenciada porque o governo comprava essa energia. Tarifa em feed. Então, que era três vezes o valor da tarifa como consumidor. Ou seja, a energia que ele gerava valia três vezes mais do que ele consumia. E isso causou uma explosão da geração solar na Alemanha. Foi um negócio muito rentável. Isso se expandiu a ponto que, depois, recentemente, a Alemanha retirou, digamos, esse benefício porque já tinha bastante. Já chegaram no patamar que eles julgaram adequado. Então, digamos, hoje o cenário que a gente vivencia na Selesc são 20 microjuradores em operação e uma relação de custo-benefício que ainda não se torna, não vimos isso ser tão atrativo. Também quero conversar com o Mauro para ver a conta que ele fez porque, assim, qual é o segredo? Porque a gente tem visto que não é ainda uma coisa tão popular assim. Claro. Eu vou pedir ao Mauro só para a gente fazer o intervalo antes e daqui a pouco a gente volta com o teu contraponto sobre esse assunto também. E, claro, outras informações depois do intervalo. Até já.